Bom, tem, esse é o nosso domingo aqui na Jovem Pan, são 5 horas e 49 minutos, tudo certo por aí, ó, nós vamos continuar com o debate. Aqui, afinal de contas, turma, depois de 8 anos, o Supremo Tribunal Federal voltou a debater nesta quarta-feira a descriminalização do porte de drogas pro uso pessoal. Quatro ministros votaram de forma favorável à proposta, o julgamento foi paralisado e deve ser retomado, inclusive, nesta semana. Logo após a sessão da corte, o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, chamou de equívoco grave a possibilidade de uma alteração na legislação ser definida pelo Supremo Tribunal Federal. Eu quero entender o que o meu time está pensando aqui em relação a isso. Volney, você é favorável a essa ação do Supremo Tribunal Federal? Sou favorável que haja uma discussão no Congresso para aprovação dessa proposta por meio de lei. Acho que a descriminalização deve ocorrer, porém, temos que tomar um certo cuidado aí. Porque o que é caracterizado como porte e o que é caracterizado como tráfico de drogas. É. Então tem aí um... Inclusive tem uma zona cinzenta que precisa de legislação, né? Exatamente. Tem um trabalho importante da Associação Brasileira de Jurimetria. O Nelson pode me corrigir se eu estiver errado aqui no nome da associação. Mas eles fizeram um trabalho muito detalhado em 2019, com dados de 2002 a 2017, envolvendo mais de 640 mil ocorrências de apreensão de drogas. E tentaram chegar a uma resposta para essa pergunta. Qual é, como decifrar ou como tornar clara essa zona cinzenta? E aí o estudo estabelece que entre 7 e 10 gramas, por exemplo, de entorpecentes, seria um limite em que você não penalizaria o usuário, por exemplo, e não beneficiaria o traficante. Então vou pegar um exemplo aqui para as pessoas entenderem, né? Se você pode portar hoje 10 gramas de drogas, mas é para o seu consumo. Mas se um traficante estiver portando 10 gramas, ele vai ser classificado como consumidor e não como traficante. Então ele pode se movimentar várias vezes com 10 gramas e com isso ele foge dessa, vamos dizer assim, dessa apreensão, desse enquadramento criminal. Então daí que eu acho que, sim, tem que ser discutido no âmbito do Congresso Nacional, que é a casa legislativa que representa os interesses do povo brasileiro. Mas eu acho que sim, tem que descriminalizar, porque hoje o principal motor do mundo das drogas no Brasil, na minha visão, está do lado do consumo. Não está só do lado do traficante. E nós temos que lançar um programa, na minha leitura, de qualificação e de esclarecimento ao usuário dos malefícios que a droga traz. E tratar isso como um problema de política pública, de saúde pública e não apenas como um aspecto criminal. O aspecto criminal vai ser tratado, como eu falei, por isso é civil, mas o usuário tem que ter um outro enquadramento na minha avaliação. Agora, você ficou extremamente insatisfeito com essa fala, né? Não, eu fiquei surpreso, porque nitidamente foi um... O Valdeir usava pílulas de apoio, né? Ele falava, não, tem que ser discutido no Congresso. Ele disse, eu sou favorável, mas tem que ser discutido no Congresso. Então era só pílulas, né? Porque realmente é esse posicionamento que a gente vê quem é favorável à descriminalização das drogas. É um posicionamento que dificilmente eles têm coragem de chegar na população e dizer, olha, sou favorável que haja uma maior amplitude de acesso às drogas no Brasil, infelizmente, né? Então, Paulo, quando a gente olha, é claro que o Congresso Nacional tem que discutir isso. Não é o STF que tem que simplesmente guardar a Constituição. Não é o Senado que reflete o interesse dos Estados. É o Congresso Nacional que são representantes do povo. E uma coisa muito engraçada, Paulo, é que dificilmente essa discussão é tratada por quem tem voto. Porque quem tem voto tem medo. E quem tem voto sabe que, a depender do seu posicionamento sendo favorável à legalização das drogas, vai diminuir sua votação consequentemente. Agora, o Senado está incomodado, hein, Nelsinho, com essa história. Eu senti. Inclusive, foi a primeira vez que o presidente do Congresso e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez duras críticas a essa interferência de poder do judiciário no legislativo. Eu até acredito que, de fato, a discussão da constitucionalidade ou não do artigo que prevê o crime de porte de drogas para uso pessoal, ela existe, ela não é nova, ela é antiga, inclusive, porque seria um crime de auto-lesão. A vítima desse crime é o próprio portador da droga. Então, teoricamente, não haveria elementos suficientes do ponto de vista da constitucionalidade para considerar isso um crime. Tão quanto a pessoa que se auto-lesiona, a pessoa que tenta suicídio e outras mais de auto-lesão. A questão é como o STF tem discutido isso e os resultados, os impactos da decisão final ser tal como está hoje com essas votações. Paulinho, dois pontos rapidamente. Por favor. Primeiro ponto. Há um desses três, desses quatro votos até agora, consideram inconstitucional o crime de porte de drogas para uso pessoal somente para maconha. O que não tem sentido algum, porque ou é inconstitucional o artigo ou não é. Ou é inconstitucional para todas as drogas ou não é. Porque todas as drogas são auto-lesivas e tal e só quem pode decidir o que é droga ou não é o legislativo e, em partes, o executivo com os decretos que regulamentam o que são drogas. E segundo ponto, Paulinho, para encerrar, o STF está caminhando para um caminho muito perigoso, que é de delimitar em quantidade o que é uso e o que é tráfico. O último voto agora do ministro Alexandre de Moraes estabelece no limite 60 gramas, o que é arriscadíssimo, porque quando vai se considerar ou não algo como criminoso, não se dá pela quantidade do objeto, mas pelo verbo que está no artigo. Transportar, vender. Então vender um grama é tráfico de drogas. Então quanto portar para uso pessoal um quilo, é portar para uso pessoal. A questão seria no verbo. Estabelecer um limite de quantidade de peso para dizer se é tráfico ou uso é perigosismo, porque agora o traficante vai começar a andar de porções, como o Valdir bem disse, vende de 60 em 60. Volta na boca, pega 60, vai e vende 60 e assim por diante. Perigosismo. Bom, conta a tua opinião a respeito desse processo de descriminalização aí. Nessa parte eu estou com o Jota, porque eu acho que vai chegar a mais pessoas e não vai ser resolvido, só vai ampliar. Vai ter um mercado paralelo porque vai vir com uma tributação altíssima. A tributação altíssima as pessoas vão querer comprar no mercado paralelo, então não vai resolver para mim a questão das drogas e vai ampliar. Acho que vai piorar. Eu sou contra realmente a descriminalização. Professor Valdir, agora o Supremo Tribunal Federal está, de alguma forma, criando um acirramento aí de ânimos que precisava? Não era melhor chamar o Senado Federal para estar junto nesse processo? Olha, a minha leitura é que haverá aí um contato dos presidentes da casa com os juízes do Supremo para deliberar qual vai ser a maneira de conduzir essa questão. É, mas insisto que a descriminalização, eu sou favorável a ela. Alguns países do mundo já adotaram essa política, inclusive, tem o caso do Uruguai aqui, o caso da Holanda, que ao legalizar você regulamenta, você fiscaliza, você cria instrumentos jurídicos objetivos para combater e você fragiliza o tráfico de alguma maneira. Então, eu acho que esse é um ponto. Agora, eu acho que o Congresso Nacional daria mais legitimidade a uma legislação de combate à droga, muito mais do que o Supremo, porque o Supremo é uma interpretação e no Congresso é uma votação de uma casa legislativa que vai refletir os interesses do povo que o elegeu. Muito bem. Para fechar, né, o senhor, 30 segundinhos aí. Só deixando claro que eu acho que o impacto dessa decisão pode ser prejudicial em termos de segurança pública, principalmente, porque ninguém vai portar se não comprar de alguém e comprando de alguém seria, claro, do traficante, a gente vai ter um aumento significativo do tráfico de drogas. Muito bem, turma, nós vamos ficando por aqui, hein, neste domingo. Aliás, muito obrigado pela companhia, pela gentileza aí de vocês. Eu vou finalizar, eu já tinha...